E vamos a mais notícias sobre o que aconteceu com o Laranja. Essa é a foto que vai ficar. Eu estou falando o Laranja porque até de falar o nome dele está desmonetizando. Mas vamos ver o que a imprensa porca brasileira e a esquerda nojenta falou sobre o ocorrido. Mas antes, olha, esse cara aqui, por enquanto, está sendo apontado como o autor do feito, tá? Ele é Mark V. Violets. Parece que é um italiano, mas ainda não foi nada confirmado, tá? De acordo com o departamento de polícia de Butlin, o Atira foi preso no local, identificado com o Mark V. Violets, um membro da Antifa. Antes da Merlin, Violets enviou um vídeo no YouTube afirmando que a justiça está chegando. Bom, agora vamos a algumas perguntas, né? Principalmente porque a esquerda está dizendo que foi um grande teatro digno de Hollywood. Hollywood. Bom, aqui é o seguinte, dá pra ilustrar fácil. Eu também me fiz algumas questões. Mas como assim passou raspando na orelha e ninguém foi atingido ali atrás? Que tinha muita gente ali atrás? E aqui dá pra entender o porquê, tá? Aqui é o palco, ó. Aqui estava o Trump. Aqui tinha arquibancada. E o cara estava aqui, ó. Lateralmente. Então o Trump estava de pé aqui. E a arquibancada é atrás. Então o projétil passaria reto aqui, né? A não ser que tivesse alguém ali. Então passaria reto aqui. Por isso nós não vimos ninguém atrás de Trump sendo atingidos. Se ele estivesse aqui de frente, isso aconteceria. Outra coisa que nos leva aqui a ficar com uma puga atrás da orelha. Não, não que tenha sido algo armado por Trump. E sim algo que tenha sido, assim, facilitado pelos agentes que estavam protegendo Trump. Por quê? Gente, olha esse lugar, gente. Tem poucos telhados. Como assim, velho? É agência americana, mano. E deram esse mole de deixar esse cara nesse telhado aqui. E lá tinha agentes neste telhado aqui. Que parece que foi de onde eles conseguiram abater o cara aqui. Mas, meu irmão, cara, até eu que nem entendo de porra nenhuma. A primeira coisa que vão ver é o quê? É os telhados, né? Se o cara tiver que fazer alguma coisa, ele vai estar em algum telhado. Então deram muito mole. Foi muito facilitado. E antes teve até... Antes não, né? Vou mostrar aqui que teve um cara. Um cara que viu o cara lá em cima e avisou os agentes. E os agentes ignoraram, velho. Tem muita coisa estranha aí. Então, se teve alguma armação, aparentemente, foi uma armação para que a coisa acontecesse de verdade. E aqui dá para ver melhor, por esse ângulo. Está aqui, ó. Aqui é onde estava o atirador. E aqui o Trump. Então você vê que é algo lateralmente. O palco estava aqui. As pessoas estavam aqui atrás. Então, por isso, esse negócio que a esquerda já falou. Não pegou ninguém ali! Não sei o quê! Aí temos essa foto aqui, ó. Fotógrafo do New York Times registrou a bala. Aqui, ó. Está vendo aqui? Dá para ver aqui, ó. O rastro aqui, ó. Mas, segundo dizem, o que teria atingido a orelha dele seria estilhaços do teleprompter. Tá? Mas está aqui, ó. O rastro aqui. Mas isso aqui deve ser fake também. Bem, aqui, ó. O momento que foram lá tirar o lixo, tá? O lixo está ali, ó. Em cima ali. Ele estava com a calça da cor aqui, da propriedade aqui, que dificultava ali de visualizá-lo e tal. Mas depois que ele fez o que fez, visualizaram rapidinho, né? E vamos ao que a gentalha está dizendo. Vamos lá. É, esta é a foto da vitória. Acabou. A extrema-direita usa as mesmas técnicas no mundo inteiro, né? É, citando ali o que aconteceu com o Bolsonaro. Mas um dos piores, assim, que esse pegou muito mal mesmo, é o Danones da suposta racha. Ele diz o seguinte. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue. E aí ele disse. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos, assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Ele foi ensinar o Trump. É, rapaz. É... Danones, né? A esquerda pode falar tudo e nada acontece. Aí tem mais aqui, ó. Repare que o Trump coloca a mão na orelha, depois tira e a mão e não estava suja de Sam. É, ou seja, sujou de Sam depois e ele abaixou e os seguranças cercaram. É, fakeada 2.0. Armaram o outro a tentar fake. Tem mais aqui, vamos lá. Uma rajá de tiro. Então, o que o... Mano, a cara do maluco, velho. Só tem que rir desse povo aí. Então, o que os caras não entendem é que... É, o cara deu, deu um ou dois lá e os agentes que deram a rajada pra abater o cara, entendeu? Mas vamos lá. Uma rajá de tiro, uma bá de raspão na orelha de Trump e a bá perdida pra onde foi. É aquilo que eu falei, né? É, depois que a gente vê ali onde é que estava, a posição, dá pra entender pra onde foi. Eu também fiquei em dúvida na hora. Eu falei, como assim? Ninguém ali atrás. Pá, mas vamos lá. E depois o serviço secreto dos Estados Unidos da América deixa ele se levantar e erguer a cabeça onde foi ferir sem proteção alguma. O atira Moore, simples assim, mais uma lá, fakeada 2.0. Aí vem a imprensa maravilhosa brasileira. Olha lá, Trump cai do palco durante... Ai, falei o nome, não era pra falar. Comício na Pensilvânia. Ele caiu do palco, é. Eles levaram uma checagem, tá? Com essa notícia ridícula dele. Ó, essa aqui, ó. Hollywood é Hollywood, mores. A readaptação da fake com Bolsonaro com orçamento de Hollywood. Aqui voltamos para as notícias. Começo de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. É engraçado que eles estão falando que eles têm que tomar cuidado, não pode sair falando assim. Mas quando é pra noticiar qualquer coisa contra Bolsonaro, ele já é culpado, já tem uma sentença, né? Olha aqui que coisa feia, ó. Trump cai do palco durante o comício de Pensilvânia. Aí, ó. Aí tomou uma checagem aqui que estão omitindo. O título da matéria omite que ele sofreu um atentar. Aí tem mais aqui, ó. Comício de... É interrompido após supostos sons de tiros. Mano, é incrível, né? Aí tá rolando essa foto aqui, mas ninguém falou sobre isso ainda, né? Se isso é verdade. Porque a internet é muito bom, traz as notícias, mas acontecem algumas notícias também que não são lá muito verdade. Pelo menos tem muito mais verdade do que a imprensa e muito mais crédito do que a imprensa convencional. Trump começou a usar um colete à prova de balas, conforme recomendado por sua equipe de segurança. Isso salvou sua vida. E aqui traz uma foto como se tivesse ali, né? Um buraco ali, mas nada foi dito sobre isso. Talvez se isso realmente for verdade, né? Deva aparecer. Vamos ver o que nós temos aqui. Isso aqui é bem interessante, ó. Segundo a Globetran, caiu do palco. Segundo a Folha, houve suposto som de tiros. Segundo o Metrópolis, houve barulhos semelhantes a disparos. Segundo alguns esquerdistas, tudo não passa de enganação. Se não fossem os vídeos e conteúdos independentes, a verdade apareceria? Mais uma vez, fica claro porque lutam tanto pela regulamentação das redes sociais. Isso é tão verdade que olha o que esse bonito apareceu aqui. Ele aparece de vez em quando, né? Redes sociais viraram problema de saúde pública e precisam de regulamentação, diz ministro. A CNN. É, rapaz. Eles querem censurar todo mundo, né? Isso aqui é o que nós acabamos de ver. O que é isso aqui? Ah, isso aqui não é nada demais. Isso aqui é o Vinícius Júnior combatendo o Hassi, né? Na festa dele. A gente vê que ele está combatendo, não deixando as pessoas blacks irem lá para sofrerem Hassi e levando só as menininhas patricinhas de Beverly Hills brancas. E aqui, ó. Turk Carlson foi ridicularizado há seis meses por alertar sobre uma possível tentativa de assar de Trump. Isso aconteceu há seis meses atrás. Isso sempre acontece, né? Se acontecer alguma coisa aí, e aí aparece algum vídeo, e aí o cara tem razão. Até o Monark teve razão ultimamente. E aqui eu tenho um vídeo dele falando há seis meses atrás. E o raciocínio dele é um raciocínio lógico, mas é que ninguém quer acreditar que chegariam tão longe. Escuta aqui, ó. Eles o chamavam de nomes. Mesmo assim, ele venceu. Ele está falando do Trump, tá? Pitcharam duas vezes com pretextos ridículos. Eles inventaram muita coisa sobre o que aconteceu em 6 de janeiro para impeachá-lo novamente. Não funcionou. Ele voltou. Então eles o indiciaram. Não funcionou. Ele ficou ainda mais popular. Então eles o indiciaram mais três vezes. E a cada vez, sua popularidade aumentava. Então se você começa com críticas, depois passa para protestos, em seguida para o impeachment, e agora para indiciamentos, e nada disso funciona. O que vem depois? Faça um gráfico disso, cara. Obviamente estamos caminhando rapidamente para um assa... E ninguém vai dizer isso. Mas não sei como você pode não chegar a essa conclusão. Sabe o que eu quero dizer? Eles decidiram, a Washington permanente, ambos os partidos decidiram que há algo em Trump que é tão ameaçador para eles, que simplesmente não podem aceitá-lo. É, você parece que já viu esse filme, né? No Brasil está acontecendo. O Jair tem que tomar muito cuidado, porque o negócio realmente, filho, né? Aí trouxeram, trouxeram aqui de volta, ó. Dizem que a direita propaga o ódio, mas são eles que sempre tentaram nos matar, né? E aqui temos 2018, 2024. E aqui nós temos mais um vídeo, que é um vídeo de um cara que ele foi testemunha lá, tá? Eu coloquei na inteligência artificial. Alguém quis? Eu pago caríssimo num aplicativo de inteligência artificial que não consegue fazer o mínimo, que é separar duas vozes para a gente entender quem está falando o quê, tá? Eu uso captions. Eu vou cancelar essa merda aí, porque, olha, ele traduz tudo errado e, por exemplo, se é um homem e uma mulher, ele não coloca uma voz de mulher na mulher. É ridículo. Inteligência artificial burra. E aí ele vai contar o que ele viu lá, o que aconteceu. Vamos lá. ...que estava aqui. Você não estava dentro do evento, mas estava logo ali fora. Conte-nos o que você viu. Então, tivemos uma festa aqui o dia todo. Você pode ver atrás de nós a fazenda e estufa brinca-os aqui. Fizemos uma festa e todos decidimos, sabe como é? Quando ouvíssemos o Trump lá em cima, a gente ia subir pelo campo, ficar perto das árvores lá em cima, na sombra, e ouvir o comício, né? Não dava para ver ele, mas dava para ouvir. Então subimos e ficamos uns 5 a 7 minutos ouvindo o Trump falar. Estou chutando aqui. Não faço ideia, sabe? Mas aí notamos o cara rastejando, arvado, tipo, rastejando que nem urso pelo telhado do prédio do nosso lado. Uns 15 metros de distância da gente. Então a gente está lá parado, sabe? Apontando, apontando para o cara rastejando pelo telhado. E ele estava arvado. Ele estava com um rifle. Dava para ver claramente que ele estava com um rifle. Com certeza. A gente estava apontando para ele. A polícia estava lá embaixo correndo pelo chão. E a gente, tipo, Ei, cara, o cara no telhado com um rifle. E a polícia ficou, tipo, Hã? O quê? Sabe? Como se eles não tivessem ideia do que estava acontecendo. É estranho, não é estranho, gente. O quê? Hã? Telhado? O que é o telhado? Não sei. Você está bêbado, né? Está com a latinha na mão. Ah, essa gente bêbada. Né? A gente estava, tipo, Ei, aqui no telhado? Dá para ver ele daqui mesmo. A gente está vendo ele? Olha, ele está se arrastando. E do nada, eu estou pensando comigo mesmo, por que o Trump ainda está falando? Por que eles não tiraram ele do palco? Fiquei lá apontando para ele por uns 2, 3 minutos, sabe? O serviço secreto estava olhando para a gente lá do topo do celeiro. Eu estou apontando para o telhado parado assim, ó. E, de repente, 5 livros ecoam. Então, você tem quase certeza que os todos vieram daquele cara no telhado? 100%. 100%. E ele ficou lá em cima por alguns minutos. Você viu ele lá em cima por alguns minutos? Com certeza. Pelo menos uns 3 ou 4 minutos. E você estava avisando a polícia? E o serviço secreto? A gente estava falando para a polícia. A gente estava apontando para ele para o serviço secreto ver. Eles estavam olhando para a gente lá do topo do celeiro. Eles ficaram nos observando o tempo todo enquanto estávamos parados perto daquela árvore. Mano, não é estranho? Não é estranho? A esquerda cria uma história sem cabeça. Agora, essa história de que parece que houve uma facilitação, essa história me parece mais plausível. Ainda mais aí com depoimento de pessoas que estavam lá. Será que eles conseguiam vê-lo? Provavelmente não. Porque por causa do telhado e da inclinação, ele estava fora do campo de visão deles. Mas por que não tem agentes do serviço secreto em todos esses telhados aqui? Quer dizer, este lugar não é tão grande assim. Você viu, quer dizer, obviamente, quando o tirotei passou, todo mundo entrou em pânico. Você viu o que aconteceu com ele? Ah, sim, eles estouraram a... Desculpe. O serviço secreto estourou a... Ok, vamos ter cuidado porque não sabemos exatamente quem está nos observando. Mas você tem certeza de que eles atingiram no cara? Absolutamente. 100%. Ok. Sim. Você viu isso acontecer? Sim. Sim. E você viu eles se aproximarem dele depois? Sim. Eles se arrastaram até o telhado. Estavam com as... Apontadas para ele. Para ter certeza de que ele estava morto. Ele estava morto. E foi isso. Acabou. Isso é incrivelmente chocante. O cara estava no telhado bem ali. Dá pra ver o telhado branco bem ali. Você conseguiu ver ele? Dá pra ver? Olha, não. Além do fato dele estar usando roupas de cores neutras, tipo bege. A gente viu o rifle balançando enquanto ele tentava se arrastar. Cara, a gente viu o rifle sem dúvida nenhuma. Você entende de ar? Sabe que tipo de ar era? Ah, eu entendo muito de ar. Pode acreditar. Era um tipo de rifle. Com certeza. Não dava pra saber exatamente, sabe? Eu não estava perto o suficiente pra ler o modelo. Não tenho certeza. Mas acho que estava à sua direita. Era algum tipo de rifle. Sim, com certeza. E aí, como você está processando o que acabou de ver? Cara, nem sei o que dizer. Olha, vou te falar. Se eu chegasse mais perto com qualquer coisa que o serviço secreto considerasse suspeito, eu não estaria aqui conversando com você agora. Então, se ele chegasse perto lá da área que não podia chegar, talvez ele seria aniquilado. Mas eles avisaram que havia uma pessoa no telhado, dentro do perímetro que não podia, e ignoraram. Mas não entendo por que um cara que estávamos apontando pra polícia e pro serviço secreto está subindo no telhado. Vocês estavam fora da área de segurança? Sim, bem ali perto daquela árvore. A gente estava fora do perímetro de segurança. Mas o que me intriga é que só tem alguns prédios por aqui. Por que o serviço secreto não está em todos os prédios aqui? Acho que vai surgir um monte de perguntas. Há um monte de perguntas. Era uma mulher na linha de frente indo para o porto? Sim, ela estava bem na minha frente. Ela ficava indo e voltando bem na minha frente. Conte-nos sobre ela. Bom, era um belo cavalo, uma senhora simpática, correndo com uma bandeira. Ela parecia muito patriótica, sabe? Quando ele fala um belo cavalo, eu acho que é um erro de tradução. Acho que a mulher não estava no cavalo, velho. Mas qual é o significado disso? Não, ela só... Ele me perguntou se eu vi um cavalo. Certo, certo. Bem, olha, sinto muito que você tenha presenciado isso. Foi algo terrível. Fique seguro, você e sua família. Obrigado pelo seu tempo. Bom, então temos uma testemunha que diz que avisou, né? Que avisou. E agora vamos à imprensa brasileira, né? Vamos, vamos... Aqui eu dei uma borrada na imagem porque está dando uns probleminhas já, né? Sabe que a rede aqui é muito sensível. Então vamos ouvir aqui o que eles falaram. Aqui eles vão falar sobre o que o Biden falou. A gente vinha falando aqui, né? Todos nós aguardávamos, acho que o mundo aguardava com muita ansiedade, uma declaração do presidente Joe Biden e ele acaba de publicar um comunicado oficial da Casa Branca, né? Em que ele diz o seguinte, o presidente Joe Biden disse que ele foi informado, né? Sobre o tiroteio, diz que está grato em saber que Donald Trump está seguro e está bem, que está orando por eles. Está orando, ele está rezando. Estou orando aqui que pegue uma infecção nessa orelha, que vire uma infecção generalizada e vá de bem, Zed. A família e por todos aqueles que estiveram no comício enquanto nós aguardamos por mais informações. Uma declaração breve, formal, por escrito, mas um comunicado, o primeiro comunicado oficial que sai da Casa Branca, né? Bom, aí temos aqui um analista que falaram, reclamaram do analista, que ele estava, olha lá, só está pensando em política. Aí teve um que lá, que ali por trás de um candidato tem um ser humano, já vou falar sobre isso. Ele precisa realmente agir rápido. Ele está falando sobre o Biden, o Biden tem que agir rápido. Porque não há dúvidas de que isso vai ser usado politicamente e estrategicamente pelo Donald Trump. E aqui eu tenho que frisar, mano, o cara está falando certo. Ou você acha que naquele momento que ficou a foto, que o Trump, ao invés de sair do palco, ele vai, abre o espaço entre os seguranças e cerra o punho e diz, lutem, lutem, lutem. Você acha que aquilo não foi um ato político, que ele não pensou naquele momento ali? É claro que ele pensou, gente. Não adianta falar que, cara, que o cara, olha o que o cara está falando, o cara só pensa na política. Mano, ele pensou naquele momento na política, sim. Ele viu que já estava salvo, que estava tudo de boa e falou, agora eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ele que vem já há bastante tempo fazendo um discurso de que ele é uma vítima, de que ele precisa combater esse sistema, de que existe uma grande perseguição política contra ele. Mas existe. Isso é verdade. Isso acontece com ele lá, com Bolsonaro aqui e qualquer outro de direita pelo mundo. E um dos discursos que ele fez, Mônica, há poucas semanas atrás, ele inclusive falava, que existem poucas, existe apenas eu entre eles e vocês. Então, já se colocando ali como alvo de alguma grande perseguição conspiratória naquele momento e que ele também protegeria as pessoas. Então, é muito simbólico isso tudo que acontece. O Trump, naquelas imagens nas quais ele já levanta o braço para mostrar ali um pouco de resistência, talvez, já mostra que em poucos segundos ele já começou a usar isso politicamente. Eu concordo. Eu concordo, gente. Não me venha aquilo ali. Mano, se ele estivesse só preocupado mesmo com a saúde dele e tal, com a segurança dele, ele ia sair rapidamente do palco. Ele já sabia que estava tudo bem e aí ele sim. Mano, essas pessoas, eles são frios, gente. Eles são frios e calculistas. Eles não são pessoas comuns, tá? Um cara para chegar onde o Trump chegou é um cara frio, é um cara que sabe domar os seus sentimentos. O Joe Biden, ele precisa partir para essa estratégia, até mesmo para poder minar esse discurso do Trump de vitimismo mesmo. Então, é muito importante que essa rapidez apontada pelo professor pode. Mano, como é que ele vai fazer para reverter o discurso de vitimismo depois do que aconteceu? Depois do que aconteceu, ele é uma vítima de um atentar. Não tem como. Antes, antes, vamos tirar isso aí. Vai, vamos lá. Vamos tirar o vitimismo. Vamos lá. O povo americano, ele gosta, sabe? Daquele cara forte, cara heróico, vigoroso. Nós temos um Biden que cai nas escadas. Nós temos um Biden que esquece o nome das pessoas. Chamou o Zelisky de putinho, né? Nós temos, de um lado, um senhor caquético, fraco, que passa uma imagem fraca. Agora, nós temos, do outro lado, alguém que sofre um atentar, toma um ti de raspão, vai para o chão, levanta forte, serra os punhos e diz, lutem, lutem, lutem. Quem é que você vai escolher para governar o seu país? Um véio caquético, fraco, que nem o nome das pessoas consegue lembrar, ou um homem que acaba de sofrer algo grave e, mesmo assim, se levanta e diz para o povo lutar. Eu acho que é muito fácil escolher, não é? Mas me diz aí o que você acha de tudo isso. Comenta aqui que eu quero saber, deixa o like nesse vídeo, verifique a inscrição no canal, se não for inscrito, se inscreva. E, por enquanto, é isso e a gente se vê. Fui!